Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas publicações que chegaram agora na Amazon, começando por o último voo das borboletas. Novo lançamento da editora Pipoca e Nankin, tá aqui ó, o primeiro mais vendido, os caras não erram em uma publicação, todo o material dos caras entra aí no top de vendas da Amazon, esse mangá é de Kantakarama, publicação que tem o preço de R$ 44,90, tá com 31% de desconto, sendo por R$ 30,90. São quantas páginas? 172 páginas. Tem aqui um pouquinho da arte da publicação, olha só. Um traço bem fino, delicado, e que terá resenha aqui no canal Central HQs. Mais um lançamento da editora Pipoca e Nankin, que é Luz que Fenece, material de Bárbara Baldi. Publicação que tem o preço aí de R$ 69,90, tá com 30% de desconto, saindo por R$ 48,90. Vamos dar uma olhada aqui também na arte dessa publicação. É uma arte pintada, como vocês estão vendo, e muito bonito o trabalho artístico, olha. Interessante esse material aqui, que conta com 124 páginas, material em capadura. A arte de Charlie Chan Rockshy, publicação da editora Pipoca e Nankin, do Sony Liu, trata-se de um relançamento, visto que a outra leva de tiragem acabou esgotando, e agora foi relançado com essa nova capa aqui. Eu acho, inclusive, melhor do que a anterior, mais bonita, mais chamativa. De qualquer forma, galera, eu acho essa publicação, a arte de Charlie Chan Rockshy, que venceu o prêmio Eisner, um dos materiais aí que eu colocaria dentro do top 10 da editora Pipoca e Nankin, que ainda vai rolar aqui no canal Central HQ. Eu tô esperando chegar o preço da desorra, porque falaram que é tão foda que entraria nesse meu top 10. Vamos ver, então eu vou aguardar e depois eu faço um top 10 com os materiais da editora Pipoca e Nankin. Temos aí esse material em capadura, tem o preço de R$ 69,90, também tá com 30% de desconto, indo por R$ 48,90. Quantas páginas? R$ 320. Eu adoro essa publicação. Materiais da editora Mythos, começando por BPDP Origins, volume 2. Publicação que tá com 20% de desconto, tá saindo por R$ 71,90. O material em capa comum trata-se de um spin-off do universo do Hellboy. É uma publicação que conta com 264 páginas. Tem Mike Minola, o Gabriel Baal, o Fábio Moon, o Max Filmara, o Patrick Reynolds, entre outros artistas aí. Galera, material aí da editora Mythos, que vem fazendo um trabalho realmente muito bom com o personagem Hellboy. O Fantasma em Busca da Cidade Perdida, mais o Anel Exclusivo. Olha que bacana, galera. Publicação aí do Peter David com o Salveluto na arte. Publicação em capa dura. Tem aí 20% de desconto, saindo por R$ 55,90. São 148 páginas. Publicação aí que, salvo engano, pode ter saído pela editora Globo. Acho que foi até no formato americano e tal. Eu tenho, inclusive, a coleção da editora Globo, mas aqui eu estou falando de cabeça, até porque não tem a numeração. A editora Mythos também lançou a Crônica do Fantasma, que foi resenhada aqui no canal Central HQ. É uma história que eu indico para a galera que quer conhecer um pouquinho sobre a Era de Ouro dos Quadrinhos. O Fantasma 2, publicação aí também da editora Mythos. Eu não sei, mas eu acho que é mensal esse material. É de Philip Madden e conta com o Rafael Ruiz Gillet e Henrikson Johnson Klesry-Mirk. Nossa, que nome dificinho, hein? Publicação que tem o preço aí de R$ 12,90. Conta com 52 páginas. Ó, tem três séries aí, pelo menos, do Fantasma saindo no Brasil. No caso, essa outra do Peter David é em capa dura, é uma série especial, então ela não tem exatamente uma periodicidade certa. O Exorcismo Ritual Romano. Publicação da editora Dark Side Books. E galera, eu tô colocando aqui meio por desencargo de consciência, porque normalmente no vídeo de lançamentos e quadrinhos em pré-venda, eu vou me focar na nona arte. Acontece que eu olhei, e essa é uma publicação tratada como uma graphic novel, tá? Que conta com os roteiros do El Torres e arte, olha só, de Jamie Martinez. Tem aqui Sandra Molina também. Então, eu falei, cara, é melhor eu colocar por desencargo de consciência e tal. Vai que realmente é uma obra em quadrinhos. Se for um livro também, ninguém vai morrer, até porque eu gosto de história de terror. Então, nós temos aqui o Exorcismo Ritual Romano. Publicação que tem o preço de capa de R$ 54,90. Tá aqui com 5% de desconto. E conta com 128 páginas. Até pelo número de páginas, eu realmente acredito que seja um quadrinho. Normalmente, os livros têm mais páginas, né? E olha só o que nós temos aqui, galera. Alejandro Jodorowsky e Moebius. Essa dupla infernal europeia com A Louca do Sagrado Coração. A escandalosa história em quadrinhos em que o quadrista francês Moebius e o cineasta e mago Alejandro Jodorowsky misturam erotismo, humor e misticismo. Isso aqui, galera, é cofre certo, ó. Impróprio para menores de 18 anos. Publicação que tem o preço de R$ 89,90 e conta com 200 páginas. Tem que esperar, obviamente, um bom desconto. O Homem Sem Talento de Yoshiraru Tsuji. Publicação também da editora Vereta, material em capa dura. Preço de R$ 64,90. É um quadrinho autobiográfico japonês e conta aqui com 240 páginas. É um dos precursores lá dos mangás que tratam dos quadrinhos do eu, né? Que seria, basicamente, um quadrinho autobiográfico. Vamos aqui seguir adiante, galera, com Grance em Quadrinhos. Publicação de Nestor Corrã e Rappi. Publicação também da editora Vereta, material com capa comum, preço de R$ 49,90. O filósofo argentino Nestor Corrã, um dos principais estudiosos da obra de Antônio Grance, juntou o seu cartunista Rappi para criar esse livro, que apresenta de maneira simples e clara a biografia e o pensamento do famoso filósofo marxista italiano. Então, aqui você tem mais uma obra da editora Vereta com 192 páginas. Bourne, volume 3, Amigos e Inimigos ou Colheita. Publicação da editora Todavia, material aí do Jeff Smith, que foi premiado com diversos Eisners. É o último volume da série Bourne que está saindo aqui no Brasil pela Todavia no formato colorido. É um material que tem o preço de capa de R$ 89,90, está com 9% de desconto essa publicação e conta com 512 páginas. Se você analisar aí, galera, a qualidade gráfica, o número de páginas, o preço, está realmente uma publicação com ótimo custo-benefício, até pela qualidade aqui dessa série Bourne. Aí nós temos na sequência a Caixa Boni, que vai trazer os três volumes da editora Todavia, preço de R$ 219,90, por 1.376 páginas. Pantera Negra, Vingadores do Novo Mundo, livro 2. Publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, fase aí do Tane Rizicotes. Belíssima capa aqui, acredito que seja do Leonard Kirk, que faz a arte da publicação. Esse material, há tempos que ele está à venda na Amazon, mas pelo Marketplace, aí tem frete embutido, algumas edições supervalorizadas em termos de preço, então eu aguardei ter a venda direta pela Amazon para apresentar aqui no quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. É um material que tem o preço de capa de R$ 57,00 e conta com 104 páginas, uma facada só, né? Arcanjo, publicação em capa dura da editora Excelsior, material do William Gibbon e Michael St. John Smith. Publicação que traz aí uma HQ de ficção científica, material que tem o preço de R$ 79,90 e conta com 144 páginas. Vamos ver aqui a arte da publicação, matar a curiosidade. Tem uma arte bacana, olha só. Então, temos essa editora aqui, que eu já apresentei ela, acho que foi no último vídeo desse quadro aqui do canal. É uma editora que até então eu não tinha conhecimento que publicava quadrinhos. Vamos com os mangás aqui, com A Menina do Outro Lado, volume 3, publicação da editora Dark Side Books, material aí do Nagabe. É uma série que particularmente eu gosto muito, apesar desse preço aqui ser bem alto, eu só pego quando realmente entra com uma promoção bacana. Capa dura R$ 54,90 por 176 páginas. Roku Todoken, volume 3, do Tetsuhara, material da editora JBC, não tem aqui a imagem de capa da edição. Capa comum, preço de R$ 42,90, com 296 páginas. Para finalizar, galera, esse vídeo aqui talvez não fique tão longo como os demais, né, que eu costumo fazer desse quadro. Temos O Sol é para Todos, uma graphic novel de Harper Lee e também Fred Fordham, que faz a ilustração desse material. Um dos maiores clássicos da literatura mundial em graphic novel. Nessa emocionante história ambientada no sul dos Estados Unidos da década de 30, região envenenada pela violência do preconceito racial, vemos um mundo de grande beleza e ferozes desigualdades, através dos olhos de uma menina de inteligência viva e questionadora. Enquanto seu pai, um advogado local, arrisca tudo para defender um homem negro injustamente acusado de cometer um terrível crime. Material aí que tem o preço de R$ 59,90, capa comum, 288 páginas, pela editora José Olímpio. Olha só, não conhecia essa também nova editora, parece mais um nome de pessoa física. Mas enfim, galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de dar o like de vocês. Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho